E o Sport está contratando Luciano, ex-base, ou melhor, base do Red Bull Bragantino Tava no Atletique, no Atletique pelo Campeonato Mineiro, pasmem, ele jogou 7 jogos, apenas 3 como titular 21 anos, novo, ambidestro, camisa 5 e 8, joga em diferentes posições do meio campo Mas deve ser um volante de mais pegada, isso pelo menos que a gente espera, né? O que me preocupa, o que me deixa ressabiado é porque o Sport se preocupou tanto em trazer jogadores que são mais um aposta Como o Vinícius Faria, Dalbert para mim é uma aposta porque não está jogando bola O próprio agora é Luciano e não trouxe ninguém pronto Ah, Nicolás, mas a janela é limitadíssima, é limitadíssima, é sim, eu não estou dizendo ao contrário Mas o Sport teve uma primeira janela também para ter trazido outros reforços e não conseguiu trazer, não é verdade? Pois é, ou não conseguiu ou não quis, né? Porque essa segunda opção deve ser até a mais vantajosa Num lado pensativo, mais coerente nosso Mas enfim, Luciano, gente, assinou um contrato com o Sport até o fim de 2027 É, 3 anos de contrato para o Luciano agora, jogador de 21 anos Que o Sport entende que pode ser um futuro ativo do clube Em relação a tudo que a gente está vendo aqui, o que a gente pediu Aí vocês estão dizendo, ah, Nicolás, você não pediu um volante? Chegou o volante Mas não é esse tipo que a gente deveria ter trazido, né? O Luciano é um jogador que jogou no Atlético do Campeonato Mineiro Foi até campeão da Copa em Confidência, que eu acho que é a Serie A 2 lá do Campeonato Mineiro, né? O Atlético que teve alguns jogadores interessantes Inclusive o meia deles foi contratado pelo Atlético Mineiro, já está lá, enfim Mas o Luciano não foi o destaque do Atlético O Luciano entrou em apenas 3 jogos como titular e o resto ele entrava, às vezes não entrava É um jogador que, apesar de ter a sua idade E de ter, ah, teve uma oportunidade no Atlético Mas o real crescimento dele foi no Paulistão do ano passado Ele disputou pelo RB Bragantino e fez 5 gols O RB Bragantino era camisa 5, sub-20 do Bragantino Eu não tenho muita coisa para falar em relação a ele, porque eu não conheço Longe, 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 não tem muitos anos de profissional Tampouco meses Muitos meses de futebol não tem Mas é um tipo de contratação que eu não enxergo como prioritária Pode ser boa Se jogar bem aqui, vai ser um achado do esporte Daquele achado da... Entendeu? Mas, irmão O volante que eu estava pedindo, o volante que a gente pede O volante que a gente achou que viria para o clube Que o esporte iria contratar Não era esse perfil Ele podia chegar junto com outro pronto Porque para dar uma oportunidade para o Luciano Que é base de outro clube Pedro Martins, todo jogo que entra, ele entra bem Ele entra com personalidade, é um primeiro volante Que entrou bem contra o Ceará Que entra bem contra outros adversários Porque dá oportunidade para o Luciano Ele pode chegar aqui, pode ser um dos melhores volantes que o esporte já teve Uma das maiores vendas, porque o esporte traz com esse intuito Mas, num primeiro momento A gente não pode acreditar tanto nisso Porque a gente está numa Série B de Campeonato Brasileiro Série B de Campeonato Brasileiro E a gente precisa trazer reforços mais competentes e coerentes com a competição Não vou me estressar, longe disso A janela está fechando hoje Hoje, dia 19, está se fechando a janela de transferências Essa mini janela de transferências para contratar jogadores ditaduais Mas eu acho que o esporte, ele não Ele foi para esse mercado achando que Ah não, mas a Vinícius faria para repor Dauber tem aqui para repor E agora, Luciano para repor Eu imaginaria que o esporte trouxesse um volante realmente um pouco melhor Pronto para jogar Pelo menos pronto para jogar Um volante que seja de Série B Mas um volante que entendesse a competição Que entendesse realmente o intuito do esporte na competição Mas fazer o que? O esporte vai anunciar a qualquer momento o Luciano Contrato até 2027 Assinou em definitivo com o esporte Claro, obviamente O esporte conseguiu que ele rescindisse o contrato dele com o Bragantino E essa rescissão saiu na madrugada E na madrugada a gente já sabia que ele era novo reforço do esporte O Luciano E agora, obviamente, vai aparecer no boletim informativo diário Com a camisa do esporte clube do Recife até hoje E não só ele, como o Vinícius faria Para assim o esporte fechar a sua mini janela de transferências Eu quero saber como é que tu achou, né? Porque o Luciano jogou no Atletique O RB Bragantino Também ele foi revelado por dois times Deportivo Brasil E também o RB Bragantino Lá foi camisa 5 Fez 5 gols no Paulistão do ano passado Mas o Paulistão sub-20 Não teve nenhuma grande oportunidade Nos profissionais do RB Bragantino Enfim, tá aí Nova contratação do esporte Só acho que não dá pra gente Ei, trouxe o volante Não, não dá Não dá, desculpa Ele pode chegar aqui Dá muito certo Mas talvez se ele chegar aqui E der muito errado Vai de acordo com a contratação que o esporte trouxe, né? Eu acho que essa preocupação do esporte Em ter ativos que podem se tornar Jogadores que o esporte venda no futuro Daqui a dois anos Que não sei o que É uma ideia válida Quando não se tem carências no elenco Quando o elenco não pede Um volante mais pronto E é o contrário O volante pede um volante O elenco, o time Acredito que até Mariano Souza enxerga Não é possível que Mariano Souza Como técnico Enxergue o time dele E ache que Felipe vai ser o primeiro volante Pro resto da temporada Que ninguém vai ter ali Ninguém vai disputar com ele Aquele protagonismo ao lado Que seja Porque Fabrício Domingues É um jogador muito esforçado Mas não é um primeiro volante De sonhos de ninguém Principalmente numa série B Que é muito contato E ele é muito contratoso Ele é Ele é Chega Pede disputa não Estou até com medo dele Nesses dois jogos Contra o Atlético Mineiro Estou com medo do Fabrício Domingues Mas enfim gente Para a gente ter uma noção Entendeu Era para ter sido contratado Ah nessa mini janela Não deu tempo não E na primeira janela Por que não trouxe Teve o maior tempo do mundo Para trazer E agora vai esperar para julho Não Porque julho Vamos esperar para trazer E assim vai Não é o começo de uma série B A série B começa amanhã Para o esporte Hoje já começa a série B Sexta-feira de noite Já tem CRB E Novo Horizontino Já tem Operário E Havaí Acredito Já tem Outros jogos por aí Não sei o que Em América Enfim Amanhã tem Amazonas Esporte A série B vai começar Deveríamos estar com o elenco equilibrado Coisa que a gente não está A gente pode estar com o elenco Que está jogando bem Mas equilibrado a gente não está Porque a gente não tem Um primeiro volante Que é notório Que a gente precisa É notório Que o time Ele precisa desse cara Ah mas é para jogar Para ser titular No primeiro momento não Mas é para ter ali Aquela opção no banco A gente sabe Olha bota o cara Já está na hora de colocar Entendeu o que eu estou falando Pois é Todo time de série B Que você procurar aí Do primeiro ao último Dos mais fortes Ao mais fraco Tem esse primeiro volante Tem esse primeiro volante Aquele primeiro volante De contenção Aquele primeiro volante Que para os jogados Na hora que tem que parar Chega mais forte Que marca Que o intuito dele Realmente é marcar É a cultura do volante Infelizmente o esporte não trouxe Nessa janela E vai ficar para júri Se é que vão trazer Mas se tiverem no apeto Na série B Entendem Aí vão lá Desesperado contratar É assim que a gente sabe É assim que é O esporte clube do Recife Para mim erro Mas estou sempre Para que o Luciano Seja um bom jogador Que surpreenda Que queime a língua Dos rubro-negros E seja Uma grata surpresa Ralph Baterias Para vocês As melhores baterias Para o teu automóvel Para o teu carro Nacional ou importado Instalação é gratuita Socorro eles fazem Só basta você Dar uma ligadinha Para esse número aqui Segue o Instagram Da Ralph Baterias Também Porque vocês vão ter a ideia A noção De que a Ralph Baterias Ela nada mais Nada menos Que é a sua melhor empresa Para salvar Esse teu automóvel Que precisa de uma bateria Urgentemente A bateria que está Está olhando para tu Dendo assim Rapaz Me troca Deixa de ser pirangueiro Nesse momento É que você tem que trocar Ralph Baterias A melhor qualidade Pertinho de você Cheiro no coração Amo você Estamos juntos Sempre, sempre e para sempre Que o Papai do Céu Possa abençoar cada um Tá bom? Daqui a pouco a gente volta Com mais informações Cheiro